Quando você não encontra o endereço do executado, você mesmo, aí do seu escritório, você vai preparar um ofício direcionado a esses órgãos aqui. Primeiro, a Receita Federal. Segundo, ao DETRAN. Terceiro, ao Cartório de Registro de Imóveis da sua cidade. Quarto, ao TRE, ao Banco Central, às empresas de água e de luz. Um simples ofício dizendo o seguinte, sou representante do fulano de tal, que é credor do João da Silva, põe o nome do devedor. Preciso do endereço do João da Silva cadastrado nesses órgãos para poder entrar com a execução. Professor, isso é perda de tempo. Ninguém vai responder esses ofícios. E aqueles que responderem vão dizer assim, ó, essa informação é protegida por sigilo e eu não vou dar senão por ordem judicial. Para que então que você está ensinando a fazer isso? Para que eu tenho que cumprir esse passo? Olha, eu sei que esses ofícios não vão ser respondidos, mas esse passo é fundamental para evitar uma hipocrisia que mais adiante eu vou te dizer. Com toda certeza uma hipocrisia que você já enfrentou ou que você ainda vai enfrentar. Então, deixa eu repetir aqui, ó, no terceiro passo, que também é facultativo. Se você não quiser, você pula ele. Primeiro passo, então, fazer a pesquisa na internet. Segundo passo, contratar o correspondente para conferir se os endereços que você encontrou batem ou não. Se você não encontrou endereço nenhum, ou se os endereços encontrados não batem, você vai tomar esse terceiro passo. Mandar um ofício para esses órgãos que eu acabei de mostrar aqui para você. Pode ser para todos, pode ser só para algum deles, pedindo para que eles informem o eventual endereço que eles tenham cadastrado. E aí você vai guardar o comprovante de envio desse ofício. O comprovante de que você oficiou para a Receita, o comprovante de que você oficiou para o Detran. Então, para isso, você tem que usar a famosa carta registrada, né? O AR. Então, guarda aquele comprovante. Guarda que ele vai ser a sua carta na manga. Por quê? Porque daí você vai para o quarto passo. No quarto passo, obviamente, caso você não tenha sucesso na localização do endereço, usando os sistemas que eu te ensinei, e nem tenha obtido resposta nenhuma desses ofícios que eu acabei de falar para você mandar, o que você vai fazer? Você vai informar expressamente na sua petição inicial executiva que você desconhece o endereço e vai pedir a ajuda do magistrado. O Código de Processo Civil, ele traz o princípio da cooperação. E ele também fala que caso o exequente, caso o autor não tenha algum dado de qualificação da outra parte, ele pode pedir a ajuda do magistrado. Ele informa que dado que ele não tem e pede para o magistrado consultar os sistemas que o juiz tem acesso. O juiz, ele consegue acessar o sistema dos bancos e descobrir lá no sistema dos bancos qual é o endereço que o próprio executado informou para os bancos quando ele fez a conta, quando ele abriu a conta. Tem vários sistemas. Então, a partir de agora, nesse quarto passo, qual é a sua função? Você distribui a petição inicial da execução, fala assim, ó, o endereço do executado é desconhecido e aí você vai abrir um campo para relacionar todas as diligências que você já fez. Para que o juiz não fale assim, olha, compete ao devedor, compete ao exequente, compete ao autor, diligenciar para encontrar o endereço do executado. Pois é, você já vai se adiantar e já vai relacionar todas as diligências que você já fez, tá? Por quê? Para que o seu pedido, então, seja deferido sem qualquer problema, você já vai relacionar todas as diligências que você fez antes de entrar com a ação. Lembra que eu falei para você, ó, muitos, muitos pedidos de diligência judicial são indeferidos por falta dessa demonstração. é aquilo que eu chamo de hipocrisia jurídica. Por quê? Porque como que o juiz vai despachar? Dizendo assim, ó, compete ao exequente, diligenciar para obter o endereço do devedor, se a gente sabe que nenhuma empresa fornece o endereço para terceiro. Então você toma as medidas que eu te ensinei aqui, que estão ao seu alcance. Relacionei aí vários sistemas. Então na petição inicial da execução, ou lá no seu pedido de cumprimento de sentença, você vai dizer que o endereço é desconhecido, vai relacionar diligência por diligência que você já tomou, vai juntar todos os ARs que você mandou para todos os órgãos, e aí lá na parte dos pedidos você vai falar agora, o exequente quer o auxílio do juízo, para utilizar os sistemas que o juízo tem acesso. Quais são esses sistemas? Ó, o juiz consegue consultar vários sistemas. O primeiro, o do Banco Central, o antigo Bacenjud, hoje Cisbajud. Desde que você informe para o juiz o CPF ou o CNPJ do executado, o juiz entra no sistema, manda uma ordem eletrônica, e de imediato ou em 24 horas, todos os bancos devolvem informando se tem o endereço do executado. Então, você vai começar pedindo para o juiz utilizar o Cisbajud, você também vai pedir para o juiz utilizar o Renajud. Se o devedor algum dia comprou algum veículo, teve um veículo registrado no nome dele, lá no Renajud vai ter o endereço cadastral desse devedor. Então, o juiz pode te ajudar entrando no sistema. Como é que funciona isso na prática? O juiz tem um login e uma senha, ele entra no sistema, bate lá o CPF ou a placa do carro da pessoa, e aí o sistema imediatamente já devolve a informação. Então, veja, chega a ser até covardia, né? O juiz falar que ele não vai consultar esses sistemas, porque isso demora, não demora nada, e o juiz pode delegar para o cartório. Não tem justificativa. Aliás, a justificativa está no código, a cooperação. O juiz tem que cooperar. Agora, sabe o que faz muitos juízes não cooperarem? Ver que a parte não se esforçou. Achar que a parte está querendo passar um trabalho para ela. Por isso que eu estou te ensinando aqui, toma todas essas medidas anteriores e relaciona na inicial. Medidas que já foram tomadas para tentar descobrir o endereço do executado. Aí coloca lá, consulta ao site tal, consulta ao site tal, consulta tudo que você colocou, envio de ofício para a empresa tal, envio de ofício para o órgão tal, relaciona, fala, excelência, o exequente esgotou os meios que ele tem para descobrir o endereço. Agora, com base no princípio da cooperação previsto no CPC, o exequente quer a cooperação de vossa excelência, que vossa excelência use os sistemas que têm acesso. SISBAJUD, RENAJUD, InfoJUD, que é da Receita Federal. E aí você consegue provocar o magistrado. O CIEL, que é o sistema da justiça eleitoral, traz as informações eleitorais. E aqui, uma observação importante sobre o CAGED, que você consegue, através do CAGED também, através de um ofício judicial, descobrir o endereço de trabalho do executado. O CAGED, para aqueles que não saibam, que não sabem, ele foi criado como um instrumento para que o governo pudesse acompanhar e fiscalizar o processo de admissão e de dispensa dos trabalhadores, que são seletistas. Então, é um sistema informatizado, onde toda empresa que contrata ou demite precisa alimentar esse sistema. Dizendo, ó, o José Andrade foi admitido na empresa tal, no endereço tal, na função tal. O CAGED, ele foi substituído pelo sistema que hoje é chamado de novo CAGED. Desde janeiro de 2020, o uso desse sistema, né, foi substituído por um outro sistema, que é o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, conhecido aí como E-social. Parte das empresas, então, quando contratam ou quando demitem, vão alimentar esse sistema, que é o novo CAGED. O novo CAGED, ele serve para gerar estatística de emprego formal por meio dessas informações, que são prestadas pelas empresas. Então, é muito útil você pedir para o juiz oficiar para o novo CAGED. Na verdade, o ofício vai para o Ministério do Trabalho, em Brasília, para que ele informe o endereço de eventual emprego do executado. Isso é muito útil, primeiro, para que você consiga a citação, porque se você não tem o endereço residencial, ele pode ser citado no endereço do trabalho, sem problema nenhum. E é muito útil também para achar devedor de alimentos. Alimentos, fica essa dica aí para quem trabalha com a execução de alimentos, né? Às vezes você tem já o crédito de alimentos, está executando a pensão, já saiu ordem de prisão, mas você não encontra o executado, não adianta nada. Agora você descobre onde que ele está trabalhando. O que você vai fazer? Pedir para o juiz oficiar para o empregador, já que você descobriu através do CAGED, oficia para o empregador, para o empregador descontar em folha de pagamento e depositar direto no seu processo. Então o CAGED, além de te ajudar a descobrir o endereço do devedor, te ajuda também a receber o crédito, né? Pode te ajudar de várias formas dentro do processo. Então, saca só, você, no passo de número 4, caso você não tenha sucesso localizando o endereço nos passos anteriores, caso você não tenha obtido resposta dos ofícios que você mesmo mandou, você vai informar expressamente na petição inicial que você desconhece o endereço, vai relacionar todas as atitudes que você tomou extrajudicialmente e vai pedir o auxílio do magistrado. Excelência, usa, no mínimo, o SISBAJUD, o RENAJUD, o INFOJUD, o CIEL e o CAGED. No mínimo, esses sistemas para conseguir o endereço do devedor. Tá bom, professor, mas o que eu vou fazer se o juiz indeferiu o meu pedido de remessa de ofício para descobrir esses dados? Você vai agravar da decisão ou vai entrar com um mandado de segurança para garantir esse direito que eu estou te falando, que é o direito de acesso à informação. Ora, se para receber o crédito você precisa do endereço, se você só consegue o endereço com a ajuda do juiz, se o juiz nega o envio desse ofício, ele está negando a prestação jurisdicional, ele está violando uma norma constitucional, um direito basilar de todo cidadão. Se a negativa de acesso à informação você já usou todos os meios ao seu alcance, por isso que é importante que você saiba quais são esses meios. Hoje eu estou te mostrando. É importante que você mostre para o juiz os meios que você já se utilizou. Para quê? Para que o juiz não possa indeferir com base naquele argumento. Compete a parte de diligenciar. Juiz, eu já diligenciei. Está aqui todas as minhas diligências. Agora, eu preciso de vossa excelência. Se vossa excelência não oficiar, o que isso vai representar? Negativa de jurisdição. Lembra? A nossa Constituição traz lá o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ninguém pode ficar sem a resposta do Estado. Se o Estado tem acesso ao SISBAJUD, que dá o endereço, e o juiz fala, não utiliza o SISBAJUD, você não tem o endereço, seu processo não anda. Negativa de jurisdição. Então, tem ferimento de morte de regra constitucional. eu vou deixar o SISBAJUD.